Você já parou pra pensar que o Sol, essa estrela que nos dá vida, também pode ser a fonte do maior caos que a humanidade já viu? Em 1859, o evento Carrington mostrou como uma simples tempestade solar pode virar o mundo de cabeça pra baixo. Mas, e se isso acontecesse hoje, no nosso mundo digital, totalmente dependente de energia e tecnologia? Hoje vamos te levar numa jornada pelo impacto real de uma explosão solar como essa, e descobrir o que poderia acontecer dia após dia. O evento Carrington foi a maior tempestade solar já registrada. Em 1º de setembro de 1859, uma explosão solar tão forte ocorreu, que telégrafos explodiram em faíscas. Auroras boreais e austrais iluminaram o céu até mesmo no Havaí e na Austrália. Naquele tempo, o mundo era agrícola. Hoje, a gente depende de internet, satélites e energia elétrica. Mas o que aconteceria se essa explosão solar ocorrer novamente? A tempestade solar atinge a Terra. Em minutos, satélites de comunicação são cegados. GPS, internet via satélite, sinais de televisão, tudo some. As redes elétricas começam a falhar. Transformadores explodem, subestações entram em curto. Imagina acordar e descobrir que seu celular, seu carro e até a geladeira estão completamente apagados. Nesse meio tempo, o Sol libera outra onda de explosões, com violentas ejeções de massa coronal que atingem a Terra, causando mais auroras boreais pelo mundo e agravando a situação. Cinco dias depois, o silêncio digital domina. Sem internet, sem caixa eletrônica, sem bancos online, o comércio para aviões não decolam. O mercado financeiro desmorona. E o medo começa a se espalhar mais rápido que a própria tempestade. Duas semanas depois, o que estava das reservas de comida e água acaba. Sem energia para bombear água ou refrigerar alimentos, supermercados viram zona de conflito. O medo de ficar sem comida é o que move as pessoas, e não há governo que segure. Hospitais, postos de combustível, ruas, tudo viram um ambiente hostil e inseguro para qualquer pessoa estar. A partir daqui, o maior dos problemas é a hostilidade humana, juntamente com o colapso da sociedade tal qual a conhecemos hoje. Um mês depois, o mundo começa a se reinventar. Surgem líderes locais, comunidades de troca, gente voltando a plantar para sobreviver. Mas onde tem luz, tem sombra. Surgem também grupos violentos, disputando pouco o que resta. Surgem líderes locais, comunidades de troca, gente voltando a plantar para sobreviver. A natureza humana mostra que também sabemos cooperar, mesmo em meio ao caos, para que a humanidade sobreviva e não colapse. É preciso que saibamos nos adaptar a essa nova realidade. Dois meses depois, quem restou da humanidade aprendeu uma lição. Somos frágeis, mas também adaptáveis. O sol, que nos dá a vida, também nos lembra que precisamos ser humildes e preparados. Cientistas hoje monitoram essas tempestades e discutem formas de proteger nossa tecnologia. Mas será que estamos prontos? Explosões solares nos lembram que não importa o quanto evoluímos, dependemos de uma estrela viva e imprevisível. Você acha que sobreviveríamos a um evento assim? Comenta aqui embaixo e se inscreve no Consciência para a gente seguir explorando juntos os mistérios do universo. Até mais!